Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E se não está me passando a montagem, passando a legada e braccia intorno Quando eu disse a minha ideia, o primeiro sento, se não está me passando a montagem E se não está me passando a montagem, passando a legada e braccia intorno E se não está me passando a montagem, passando a legada e braccia intorno E se não está me passando a legada e braccia intorno Você é só me Sou a cor já afilada pela minha língua Vorrei dizer tante coisas Que engaixam-me, engaixam-me A minha data também é A minha data também é Que se não cê no lugar Saco a ver I rede de todos os seus filhos Então, o que o que eu me amar Se a riporto, o que eu não sinto Se eu não te E eu sou de volta E... E eu quero quando Cri a limpa de todos os meus E, lasciar me andar e não sentir de ti Só aqui, dentro do viaggio, me sento a viver E o mar é aperto, o ritrovo a esterção E, dentro do viaggio, me sento a viver E, dentro do vi, nel mar é aperto, o ritrovo a esterção E, dentro do viaggio, me sento a rilento E, dentro do vi, nel mar é aperto, o ritrovo a esterção E, dentro do viaggio, me sento a rilento 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 E um gesto vai voltando a patinar Sua mani com a testagem Estupida, que senti a patica Se tu hai mai creduto e nasce contato Sei proprio una stupida Ascoltala Una frase tipica Un grido ad effetto Poi sopra il tuo letto Riporta la sua domanda Ridicola La sua faccia cambina Di ben educata Ragazza pulita con la gonna Senti la l'estrema necessità E non lamentarti L'ansia di sentarti è stata una perdita Sentila Combatti la fragilità Ma trova un pretesto Allie di te un gesto Ma forno dalla pagina Sentila Combatti la fragilità Ma trova un pretesto Allie di te un gesto Ma forno dalla pagina Com'è il futuro Ma forno dalla pagina Com'è il futuro E' un mio soggetto E' un futuro E' un futuro Oh wow wow lips Um abraço a Fefa Barconi! 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 E se vuoi, ti vedo Mi sa che muoio Oppure no, se mi sbaglio Ma se vuoi, ti vedo E 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 se vuoi, ti vedo Ma cosa sei? Tu te resti un artista O da un punto di scossa Cosa sei, cosa sei, cosa sei E chi sarai? Un giorno molto lontano Più più domani Oh verità Chi sarai? Chi sarai? Già chi sarai? Sai che si va Non è possibile Una via Un po' di malinconi Poi tu si scorrà E se vuoi, ti vedo È così Ora Di malinconi Oppure no, se mi sbaglio Ma Se vuoi, ti vedo A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Grazie! 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 E aí E aí E aí E aí Sua, Sua, Sua! Sua, Sua, Sua! Sua, Sua, Sua! Sua, Sua! Sua, Sua, Sua! Sua, Sua! Sua, Sua! Sua, Sua, Sua! Sua, Sua! Sua, Sua! Sua, Sua! Sua, Sua! Sua! Sua, 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 Sua! Amém. 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 Bravi, 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 bravi! Bravi, bravi, bravi!